Olá apaixonados por som automotivo, temos a honra de apresentar o nosso BES 400, um amplificador automotivo desenvolvido cuidadosamente para reproduzir os graves e os subgraves no interior do seu veículo, com muita qualidade e rendimento. E se por acaso você já conhece este produto, não deixe de assistir este vídeo, pois apresentaremos detalhes simples e objetivos para que você possa explorar ao máximo tudo que este produto poderá lhe oferecer. O BES 400 possui um canal de 400 watts RMS com a impedância mínima de 2 ohms. Este pequeno gigante poderá transformar o seu sistema de som com as suas músicas preferidas. Veja como é simples. Através do Hi-Pass, conhecido como subsonic filter, podemos eliminar facilmente as frequências que o subwoofer não responde, mas que estão ali presentes, diminuindo a vida útil e gerando desgastes dos mesmos, sem contar as perdas de energia. Outro ajuste é o Low Bass, para deixar o som de forma personalizada, onde você escolhe o estilo e timbre dos seus graves. E o famoso Bass Boost que você já conhece, para colorir a presença marcante das baixas frequências, agora associada ao paramétrico, permitindo ajustar os desgastes dos graves prolongados de acordo com o tamanho do seu porta-malas ou ambiente de atuação. Todos estes ajustes são apenas simples detalhes comparado ao resultado prático, para agradar os seus ouvidos reunidos num único produto. O que você está esperando para revolucionar o seu mundo sonoro? E mais uma informação. Por mais simples que seja o seu player, não se preocupe. Com todos os recursos disponíveis no BES 400, poderemos atingir um nível incrível de sonoridade. E se você tem um player original, este produto dispensa adaptadores ou conversores. E é claro, com acionamento automático para seu conforto e tranquilidade. Se preocupe apenas com o volume e a sua playlist. O restante, nós cuidamos para você! Para mais informações, acesse os nossos canais de comunicação. Taramps Electronics. O futuro presente em suas mãos. Taramps Electronics. Taramps Electronics. Taramps Electronics. Taramps Electronics. Taramps Electronics. Obrigado.